E aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui em Inner Hearts 3. Nesse episódio nós iremos subir o cano para poder, então, ir até finalmente a Porta da Boa, sim, eu espero. Ai, meu Deus, não. Mais um sapo. Eu definitivamente não esperava por essa em um campo aberto como esse. Sério, o jogo já tem que se inovar, cara. Quando você vê uma área aberta, um campo aberto... Meu Deus, o fogo tá seguindo ele. Cara, isso é tão legal. Quando você vê um campo aberto assim em qualquer jogo, você tem certeza absoluta de que vai ser alguma... Ai, não. De novo, não. Ai, por favor, não me mata. Por favor, não me mata. Ai, isso não me dá hitkill. Digo, dá muito dano, mas eu não consigo morrer por causa disso. Eu não sei se é por causa de alguma habilidade que eu tô usando, mas definitivamente não é. Provavelmente isso não pode te matar porque seria roubado demais. Mas, ainda assim... Eu já tô sentindo que tamo chegando no fim dessa parte. Já cobrimos praticamente tudo que tinha nos trailers de gameplay de Monstros Asiados e Metropolis. Então, só mais algumas brigas, talvez, e alguns strikes com o Mike. Devem ser o suficiente pra podermos terminar nesse mundo. Assim, eu espero porque, como eu disse pra vocês, no último episódio, três episódios por cada mundo. Já tá mais do que o suficiente pra mim. Eu acho que é o ideal... Ah, de novo ele vai fazer isso. Ai, eu tenho conseguido desviar, mas... Ainda assim, deixa eu pegar um pouco de MP aqui. Ok. E agora eu posso me curar se eu precisar. Beleza. Agora eu não posso mais, mas... Eu acho que eu já tô numa boa condição de vida. Eu consigo dar uma surra nesse cara agora, sem precisar me curar de novo, desde que ele não me engula. Eu acho que eu consigo, sem problema nenhum. Vamos só dar alguns daninhos aqui nele com os meus clones. Cara, isso é tão... Mas tão forte, vocês não fazem ideia. E agora é só finalizar ele. Eu adoro esses clones, cara. Esse, definitivamente, é o melhor cajado. Keyblade! A melhor Keyblade do jogo até agora. Kenny! Eu tenho certeza que a manutenção tem um final de patching. E aí, cara. E aí, cara. E aí, cara. Espera um minuto. É o door vault. Sim, o que eu te digo. Claro, bom trabalho, Sol. Seriaisamente, se eu não conhecia mais melhor, eu diria que você realmente roubou o lugar. Obrigado, Mikey. Tudo bem. Não está muito longe. Sou só eu que vejo o Sully e o Mike. Principalmente o Sully. E imagino como se ele fosse, de fato, um brasileiro. Porque nessa indústria, cara... Eu não sei. Talvez seja porque a dublagem, a adaptação foi muito, muito bem feita pela Disney. Mas... Monstros S.A. passaria-se muito fácil aqui no Brasil. Pelo carisma dos personagens, por como eles são, pelo jeito malandro do Mike, pelo jeito do Sully e tudo mais. Eu não sei. Como ele conhece essa empresa. Eu não sei explicar. Eu realmente não sei explicar. Eu acho que alguém... Uma ou duas... Uma ou duas pessoas nesses comentários devem... Simpatizar com o que eu disse. Devem concordar com isso. De que o Sully tem muita pinta de brasileiro. Eu realmente espero que eu não esteja sozinho nessa. Porque ele é muito legal. Ele se parece muito... Eu identifico muito as pessoas que eu conheço com o Sully. E com o Mike também. Eu não gosto muito das pessoas que parecem com o Mike. Mas tudo bem. Eu me identifico com elas. Eu posso apagar esse fogo aqui com... Com a skill de água. Calma lá. Eu estou tentando lembrar... Como é que eu vou pra água. Não, pera. Ela não está... Ela não está no shortcut. Ah! Magic! Aqui. Watera. Eu posso usar você... Não, calma. Não? Eu acho que eu... Acho que eu não usei. Eu acho que eu não apontei pra lá, né? Vamos lá. Watera e... Ah, não! Eu não consigo passar. É uma parede invisível. Ok, então não dá. Engraçado. Eu imaginarei que tivesse, sei lá, alguma coisa secreta no meio desse fogo. Mas, aparentemente... Não! A única coisa que temos aqui que nos preocupar é com... Uma trilha de... Olha! Ou seja, logo que foi isso... O Heartless sumiu. Eu vou voltar ali pra... Não. Se eu voltar, vai aparecer Heartless. Isso vai ser uma luta completamente desnecessária. Vamos só seguir essa trilha aqui de Oli. Isso é Oli? Eu não sei. Ah... Deve ser... Ah, meu Deus. Chegamos na porta. Oh, shit. Tem ponto de save em um workshop. Oh, aliás, uma loja. É óbvio. É óbvio, jogo. Que vai ter alguma coisa aqui pela frente, não é? Nossa, eu tenho certeza absoluta que vai ter um boss aqui na frente. Eu já vou me preparar mentalmente. Eu já me preparei na loja e tudo mais. Já salvei o jogo, então... Uma área aberta. É óbvio que vai ter um boss. É tão claro. É óbvio que vai ter um boss. E aí? Eu já salvei o jogo. Espera, Mike. Algo é diferente. Ah... Ah... Oh, por favor. É só mais arrobat. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. E não me enverso! Mike, é hora de se aproximar e deixar o escuro fora. Estou pronto, Sully. Estou pronto! Finalmente. Isso é exatamente o que eu preciso para levar a companhia. Mas, primeiro, eu estou saindo de você. Ataca! Oh, ok! Stream Strike! Será que era isso que ele queria? Eu espero que sim, mas... Vamos lá, Mike! É com você! Eu não sei porque você estaria tão animado para fazer isso, mas... Você não deu dano, cara! Você deu zero de dano! Mas tudo bem. Eu consigo usar algumas boas habilidades de fogo aqui agora. Eu não queria ter tomado todos esses danos. Eu estou preocupado com o rastro que ele deixou. Eu... Eu consigo... Quer dizer, eu acho que ele bota fogo. Faria sentido se ele for feito de óleo... Ou gasolina, mais precisamente, né? Óleo. Qual é o meu problema? Nossa, eu não tinha visto minha vida! Eu vou ter que ativar Red Form. Não tem como. Eu vou ter que dar tudo de mim agora. Ele tem bastante barra de vida, cara. Eu espero poder tirar isso o mais rápido possível. Oh, shit! Nossa, cara! Essa investida dele dá muito dano! Donald, por favor, me cura! Eu não posso usar magia agora. Obrigado! Cara, isso deu muito dano. O Risk Charge deve dar um dano razoável comparado também. Pera, eu não consigo dar dano nele. Ele invocou umas mãos? What the hell? Eu tenho que derrotar essas coisas para derrotar ele de novo. Me desqueci porque... Ah, droga! Lá você vai todo o tempo do meu Rage Mode. E aí? Posso te atacar agora? Por que eu não consigo te atacar? Pera, agora eu posso. Agora eu posso. Beleza. Eu ainda tenho nada de tempo. Eu perdi muito do meu tempo do Rage Mode aqui. Eu ainda tenho o Restarge. Oh, meu Deus do céu. Eu não tenho mais vida. Eu tenho que usar o Finish e correr para usar uma habilidade cura. Ah, não. Pera, já fui curado. Tudo bem. Então, tá tudo certo. Obrigado aos envolvidos, mas... Ah, esse cara não tá tomando muito dano quanto eu esperava. Eu dei upgrade na Make Blade e ainda assim para onde ele foi. Wait! What the fuck? O que ele tá fazendo? Holy shit, ele virou um pássaro! Tem umas mãos do Fullmetal Alchemist aqui também. Eu não quero ver a Porta da Verdade ainda. Pelo menos... A não ser que eu ganhe uma boa habilidade de alquimia com isso, mas... Eu acho que não é o caso. Toma isso. Ele não toma dano? Pera, eu tenho que... Essas barras de vida... São das mãos? Eu só consigo atacar as mãos... Não, eu consigo atacar ele. Ok. Vamos lá. Toma isso. Oh... Droga. Mas tá sendo... Tá sendo difícil chegar nele. Ele fica usando essas... Essas porcarias de barreira. Eu tenho que chegar nele de algum jeito. Eu vou só usar a habilidade. É o melhor que eu posso fazer. Isso deu um dano absurdo. Eu não sei se é porque ele realmente é feito de gasolina, mas... É, faria sentido ele tomar bastante dano de fogo se ele fosse feito de gasolina, né? E como eu ia dizendo? Ele sumiu. Pra onde ele foi agora? Ahn... Ok, ele tá ali. Tá normal de novo? Ou não? Ele vai dar investida, droga. Cuidado, cuidado, cuidado. Ele vai dar mais uma investida. Vai! Droga! Ok, eu consegui. Eu acho que eu consegui... É, eu consegui negar o dano bem no último segundo. Eu tenho certeza que eu morreria se eu tivesse tomado esse dano, mas... Ah, não! Vem! Ok. Estamos bem. Ele vai dar outra... Droga! Só foi por muito, muito pouco. Cara, a gente tá... A gente conseguiu desviar muito bem desse cara. Embora... Foi no... Foi por um 3 todas as esquivas desse finalzinho, mas... Ainda assim eu consegui dar um bom dano e... Se ele deixa mesmo esses rastros de gasolina, eu tô com medo do que acontece se a bola de fogo dele passar por esses rastros. Essa é a minha única preocupação, pra falar a verdade, desde o começo da batalha. Não sei se isso realmente acontece, mas... Agora com o Mirage Staff, talvez eu consiga terminar com essas mãozinhas e volta mais rápido ainda e possa focar totalmente nele. Assim eu espero, pelo menos. Essa é a expectativa, porque... Eu tô gastando todas as minhas habilidades especiais, todo meu Rage Mode e... E as segundas formas da Keyblade só nisso. E agora se eu inventar vários clones... É sério que você trouxe mais mãos? Droga, eu não vou conseguir... Eu vou ter que ir pro meio delas e usar o finish. Droga, cara! Eu queria muito usar os clones pra poder combar eles, só que... Ele foi usar suas mãos justo quando eu consegui o meu Mirage Staff, então... Eu vou precisar de mais uma chance pra isso. O Boomerang do Goofy agora vai funcionar, então... Aliás, o Pateta! É porque eu li o nome da habilidade, eu sinto muito mais. Isso vai dar um bom dano... A não ser que ele desvie! Usando a investida. Cara, você deu muito dano. Cuidado, Sora! Ele vai usar agora a bola de fogo. Eu já entendi o seu padrão, cara. Você tá dando investidas e em seguida a bola de fogo. E agora você vai dar outra investida. Ok! Desvia! Desvia! Ele deu duas, três... Ele vai usar mais uma? Não! Só são três investidas e uma bola de fogo. Outra investida! Pera, eu não tava contando com essa. Uma! Duas! E bola de fogo? Será que ele deu a terceira? Eu não vi, eu não sei. Talvez seja o número aleatório de investidas que ele dá. Isso é perigoso, cara. Mas o Mirage Steffi agora. Ele tá na forma normal dele. Eu posso usar o meu combo total aqui. Não posso! Que porcaria foi essa? Ele fez chuva! Eu aceitaria se fosse aqui em casa, porque tá muito calor, mas... Eu vou ter que usar o Mirage Steffi agora com seu finish pra desviar essa bola de fogo. Só por precaução, eu não quero tomar nenhum dano que seja nesse... Meu Deus, tem bola de fogo me seguindo. Droga! Assim como as minhas seguem ele, a dele também segue a mim. Ai, droga. Ele tem poder de chuva e de fogo, cara. Quão sem sentido é o design desse boss? Quem foi que inventou essa batalha, pra falar a verdade? Oh shit, tá legal. Vamos lá. Pra eu não tomar o Back Off, o Knock Back, quer dizer... Eu posso usar o Scream Strike e... Será que isso dá dano? Eu acho que nem dei dano nele, pra falar a verdade. Eu tenho que tomar cuidado. Agora eu tenho que derrotar essas mãos, pra falar a verdade. Eu não consigo chegar nele de jeito nenhum. Então, o jeito de você focar todas essas mãos aqui com a minha Shooting Star. Eu espero que isso tenha funcionado pelo menos um pouco. Eu só quero poder trazer ele de volta pra forma original, onde eu consigo dar mais dano nele. Embora ele tenha aquela investida, que é praticamente que dá mais dano nesse boss. Ainda assim, é mais fácil de acertar ele. De novo aqui com a Shooting Star na segunda forma. Eu consigo atirar várias e várias vezes, em várias mãos diferentes. Então, eu consigo limpar isso mais rápido. E ainda eu dou um dano bem alto nele, pra falar a verdade. Não sei de onde veio aquele primeiro dano, mas... É... Essa aqui é a Blaze, ela é bem especial, porque ela tem três formas, se você parar pra pensar. A primeira forma é ela normal, a segunda é... Investida, droga! Desvia disso, Sora. Me cura. Ele vai usar a terceira investida... A quarta investida! Ok, isso realmente é um número aleatório. Ele consegue dar quantas investidas ele quiser. Talvez num total de quatro, porque eu não vi nada acima disso, mas... Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Ele trouxe de novo essas mãos. Então, significa que ele não consegue atacar, mas eu também não consigo atacar ele. Então, eu tenho que focar nessas mãos rápido, pra poder aproveitar qualquer segunda forma do meu Minion JSTF. Eu acho, eu sinto, que é a melhor arma pra poder lidar com ele nessa forma original. Porque eu consigo desviar bem fácil relativamente. E ao mesmo tempo que eu desvio, eu crio um clone. Ou seja, no momento que ele perder todas as esquivas dele, todas as investidas dele, na verdade... Eu consigo automaticamente atacar ele com um combo enorme. Isso se eu tiver na terceira forma, porque eu vou estar cheio de clone. E aí vem ele de novo. Vamos usar a segunda forma aqui, só pra desviar dessa investida. Eu não sei se eu consegui mesmo desviar, mas... Ok, consegui me curar a tempo. Vamos lá agora. Eu só tenho que criar vários e vários clones pra poder, então... Atacar ele com o máximo que eu puder! Ok, isso deu muito dano. Ele ainda tem mais duas barras de vida. Eu só tenho que focar em criar mais clones. E agora continuar atacando ele. Cara, isso deu muito dano. E agora eu posso tentar finalizar ele. Se eu quiser, assim que eu chegar bem no finzinho dessa habilidade do meu cajado... Cadê? Ah, de novo. Eu vou ter que usar o finish bem aqui no meio. E talvez isso pegue nas mãos do cenário. Eu espero que sim. Isso seria muito interessante. E eu conseguiria limpar isso daqui muito fácil. Eu falei conseguiraria? Essa palavra nem existe, mas Scream Strike agora deve poder dar um jeito no knockback dele. Eu só quero comprar tempo. Tudo que eu quero é comprar tempo aqui nessa batalha, enquanto ele tá nessa forma. Porque eu sei que eu não tenho muita vantagem quando ele tá nessa forma. E eu sinto que eu consegui tirar muitas mãos de campo. Porque... Eu me lembro desse cenário muito mais cheio. Ou talvez seja só a impressão minha. Ah, droga. Eu tô sem... Eu não tenho onde focar? What the hell? Ele já vai voltar pra forma original? Vai, ok. Então, essa vai ser a hora perfeita. Ele só tem mais uma barra de HP. Não. Investido. Ah, droga. Isso é mal. Ah, eu não tô vendo ele. Cadê ele? Ok, ele tá ali. Eu só tenho que desviar mais uma vez. Acabaram os investidos, acabaram. Agora é bala de fogo. E agora... Eu só tenho que ir com tudo com a minha Keyblade. Droga, não. Ai. Toma cuidado, Sora. Mais uma. Ele deve dar a quarta. Sim. E agora deve ser a bola de fogo, não é? Foi. Ok, droga. O Mike, ele já era. Ele tá derrotado. O resto tá numa má condição de HP. Principalmente pra Theta. Mas ainda assim... Com a segunda forma da Keyblade. E ela tá no nível 3 do Workshop. Que eu upei ela agora. Não. Mais uma investida, droga. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Isso dá um dano absurdo. Só mais uma. Ok. Desviamos. Ele vai dar mais uma? Não. A bola de fogo agora. Não sei como eu desviei disso. Mas agora é a minha deixa. Eu só preciso finalizar o combo. Ele trouxe essas chuvas, mas isso não vai ser o suficiente. Com o meu Sonic Blade. Nós finalizamos ele. Why? Não sei como eu desviar. Eu já pensava em mim. Não sei como eu desviar. Paraná, por que não sei o que ele vai estar? Não sei como eu desviar o que ele vai ficar lá. É tipo- Qual o seu caro é? Mas assim vai ser o que ele vai ficar lá. Não há lugar para você aqui, Randall. Agora estamos no negócio de fazer as crianças rir. Você acha que é engraçado? É engraçado, o mais que você whine, o mais engraçado é. Aproveita sua extenção de vacação. Vocês cães vão ser desculpados quando eu encontrei meu caminho de volta e finalmente me derrubo esse lugar. Mãe, o gator está em casa de novo. Você está brincando? Isso não é importante. Vá, você! Oh 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 So long smell you later And now we just need to do one last thing. Hmm hang on. Hmm. I have a way to lock him out A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, meu Deus, Sully! Close it, quick! Boo! Ei! Que foi incrível! Obrigada! Nós te damos! Não, nós devemos agradecer a você. Nós nunca tínhamos conseguido para a Boo tão longe, se você não tivesse vindo para ajudar. E finalmente, nós encontramos a porta dela. Boo, eu sei o que você está emocionante para vir a brincar com Mike e Sully. Desculpe que você está indo para isso. É isso! Você não está ficando com a dead face! Ei, você está muito mais 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 mais. Gorsh, eu acho que você está ficando muito mais 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 mais. Ok, Boo. Time to go. Kitty. Vamos lá em breve, filho. Marie Krasowski! Não, isso é Donald, Boo. Marie Krasowski! Better. Eu vou ver você, filho. Ha, ha, ha. Boo! So long! So long! So long! So long! Desculpe por todas as pesquisas que nos causamos. Não me engano. E na verdade, foi muito bom ter uma pequena aventura por o tempo. Sim, o voo e o caindo. E, não vamos fazer essa pintura de novo. Mas não é como ir para a nossa vida para conseguir o coração. Eu tive um bom tempo. Donald, tudo que você fez foi confundir. Eu não fiz. Any chance that we can drop by again? The door's always open. And maybe Boo can join us. Yeah. Bye. For the record, I still get the most laughs. Happy exterminating. Thank you. Why? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. You... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é a sua chave? Não precisa. Não mais. Eu vou. Você é inteligente. Pobre coisa. Eu não vou deixar você com nada. O que é essa sensação? Eu não vou deixar você com nada. Eu vou deixar você com nada. Não vou deixar você com nada. Obrigado.